Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de capacitores em circuitos elétricos. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Considere o capacitor de placas paralelas de capacitância ser ilustrado a seguir. Remove-se metade da carga elétrica de cada placa sem alterar a sua capacitância. Pode-se afirmar que a fração da energia eletrostática removida é... Então, ele está falando em energia potencial eletrostática. Então, a gente tem que lembrar que a energia de um capacitor pode ser calculada de duas formas diferentes. Ela é a quantidade de carga divididos por duas vezes a capacitância ou capacitância de dp² divididos por dois. Nesse caso aí, como ele está falando que remove-se metade da carga elétrica da placa, sem alterar a sua capacitância. Sem alterar a sua capacitância. Então, ele está falando em quantidade de carga e capacitância. Então, eu vou usar essa relação aqui. Certo? Então, a gente pode dizer o seguinte, que antes de remover a carga, né? A minha energia era carga ao quadrado divididos por dois C. Certo? Depois, o que ele fez? Ele pegou a quantidade de carga que era Q e ela ficou o quê? Q sobre 2. Ele removeu a metade. Então, a minha energia... Eu vou botar até um E diferente, ó. E vai ser igual... Ele manteve a capacitância. Então, embaixo não vai alterar. Certo? Aqui que a gente tem que ter cuidado vai ser Q sobre 2 ao quadrado. Então, essa nova energia vai ser o quê? Q ao quadrado sobre 4 divididos por 2C. Ou seja, repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Então, a minha nova energia ficou o quê? Vou botar assim, ó. Um quarto de Q2 sobre 2C. Certo? Só que a gente tem que lembrar que Q2 sobre 2C é o nosso E. Então, eu posso escrever aqui que a energia de depois, ela ficou o quê? A energia de antes divididos por 4. Não é essa a resposta, porque essa aqui foi a energia que ficou. E ele quer a energia removida. Certo? Então, o que a gente sabe? Que antes a energia era E. Certo? E eu removi o quê? Um quarto do E. Certo? Então, a gente pode dizer o quê? Que eu vou remover a energia por 4. Então, resolvendo isso aqui, vai ficar MMC é 4. Então, vai ficar 4E menos E. Isso aqui vai me dar 3E sobre 4. Então, quanto que foi removido da energia inicial? 3 quartos da energia inicial. Por isso que a resposta está na letra E. Beleza? E é 4 que eu vou só loses. E é 4. E, foi isso aqui.